Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário aqui em Goiânia. Hoje eu estou num lugar diferente, eu estou no decorado do Reserva Parque Areão. Um apartamento que vai ser entregue com 3 suítes com 244 metros quadrados. Acompanhe aí no vídeo e depois entre em contato com o telefone que está na descrição e agende uma visita pessoalmente. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.